Boa tarde, boa tarde, meu povo! Moçada, boa tarde, boa tarde a todos. João é mais um Acorregião vendido, graças a Deus, em apenas uma hora de anúncio, vendemos mais uma Acorregião e essa aqui vai lá para o estado de São Paulo, vai lá para o meu parceiro João Domingos. Muito obrigado, João, pela confiança, pela preferência. Você aí do outro lado da telinha que quer fazer uma compra segura, 034-9930-9181. Estou na cidade de Iraí de Minas e mando para qualquer lugar do Brasil, há mais de 10 anos já no mercado, fazendo não somente esse serviço, não só em compras e vendas, como em sorteios e aulas particulares também. Então você aí do outro lado que quer adquirir um instrumento com confiança, 034-9930-9181 e mando para qualquer lugar do Brasil. Olha que máquina, né? Essa daqui, como eu disse, que vai para São Paulo, vai para o nosso amigo João Domingos. Olha que maravilha de instrumento, ó! Olha que maravilha de instrumento, ó! Uma maravilha mesmo de instrumento, olha o órgão, o brilho, coisa mais linda, ó! Olha que maravilha de instrumento, ó! É intacto, em estado de loja, pressão de folha, ó! 100%! Foi uma ótima compra que o nosso amigo fez, né? Todos esses outros instrumentos e mais alguns que estão ali guardados, né? Porque não cabem aqui no meu painel também, vão estar disponíveis, né? Dia após dia também para venda. Como eu disse para você que está aí do outro lado, que quer adquirir seu instrumento, entre em contato comigo pelo 034-9930-9181. Mais uma vez, vou repetir, estou na cidade de Minas e mando para qualquer lugar do Brasil. Quer trocar o seu instrumento também, a gente pega, mediante avaliação, a troca. Beleza, moçada? No mais, meu muito obrigado e até a próxima videoaula ou nosso próximo videoanúncio.